Música Um som na calada da noite Um andar tão macio Sinuoso arredio Sabor estaldante do rio Só me dá calafrio Me provoca arrepio Esse seu jeito Meio cur É feito um sax Dentro de um blues Feitiço esperto, esperto Golpe certo Um boneco de buru Um brilho discreto Sintila, sutil denuncia O alvo do olhar Seu toque, sua vizenteia Imóvel na teia Eu fico sem ar Esse seu jeito Meio cur É feito um sax Dentro de um blues Feitiço esperto, esperto Golpe certo Um boneco de buru Fugir pra rua É solução Noite escura é proteção No breu não dá pra achar vestígio É meu esconderijo pra essa tentação Mas, sinto a sua pulsação Pele no ar Intenção velina Logo me domina E na primeira esquina cai o nosso sabão Um som na calada da noite Um andar tão macio Sinuoso arrepio Seu amor escaldante do rio Só me dá calafrio Me provoca arrepio Esse seu jeito Meio cur É feito um sax Dentro de um blues Feitiço esperto, esperto Golpe certo Um boneco de buru E aí Música O chifrar rua é solução Noite escura é proteção No breu não dá pra achar vestígio É meu esconderijo pra essa tentação Mas sinto a sua pulsação Nela e lua, intenção Felina, logo me domina E na primeira esquina cai o nosso abão Um som na calada da noite Um lugar tão macio Sinuroso arredio Sabores caldante do rio Só me dá calafrio Me provoca arrepio Esse seu jeito Meio puro É feito um sax dentro de um blues Feitiços perto, perto, golpes Cego num boneco de voodoo Feitiços perto, perto, golpes Cego num boneco de voodoo Feitiços perto, perto, golpes Cego num boneco de voodoo 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 E aí E aí E aí E aí